o pessoal quero tirar a dúvida de vocês referente a valores tá valores de liberação para margem de aumento deste ano de 2023 muitas pessoas está com dúvidas qual será o valor correto que libera referente ao salário enfim eu vou esclarecer nesse vídeo portanto fica comigo até o final para você não perder a minha explicação antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação e também quero convidar vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais consignado todo dia também tem informação importante para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir vamos lá pessoal vamos tirar a dúvida de vocês a dúvida de muitos tá referente a valores de liberação para margem de aumento salarial 2023 tivemos tantas alterações não é verdade tantas incertezas referente ao valor do salário mínimo depois também não saiu o percentual para quem recebe acima de um salário mínimo estávamos prevendo um percentual maior acabou vindo 5.93 enfim muitas coisas aconteceram e consequentemente mudou os valores de liberação também para margem de aumento então as pessoas que querem contratar a margem de aumento salarial precisa saber exatamente quais são os novos valores né quanto realmente está liberando nessa margem de aumento salarial então vamos lá para que vocês não fiquem com dúvidas tá para quem recebe um salário mínimo qual o valor do salário mínimo que ficou determinado publicado em diário oficial 1.302 reais certo a margem de aumento salarial para quem recebe um salário mínimo o valor liberado é de 1.150 reais então todas as pessoas seja aposentado pensionista ou BPC Loas que recebe um salário mínimo vai ter de liberação o valor de 1.150 reais ok até aí tranquilo agora vamos para outros casos tá e as pessoas que por exemplo se aposentaram recentemente ou até mesmo aquelas pessoas que se aposentaram se tornaram pensionistas a um bom tempo mas nunca contratou empréstimo consignado vamos saber quais são os valores liberados os novos valores né afinal de contas já está com um novo valor do salário mínimo e também para quem recebe o teto do INSS então para as pessoas primeiramente para as pessoas que se aposentaram recentemente ou as pessoas que já se aposentaram ou se tornaram pensionistas faz tempo mas nunca contrataram empréstimo consignado para essas pessoas que não pagam nenhum empréstimo tá o benefício está limpo não tem nenhum desconto de empréstimo consignado quanto que essa pessoa consegue liberar hoje consegue de empréstimo hoje o valor total de 16.600 reais então para você que recebe um salário mínimo um salário mínimo nunca fez empréstimo nunca contratou nenhum empréstimo quanto você consegue hoje de empréstimo consignado consegue o valor total de 16.600 reais é um excelente valor não é verdade às vezes tem uma necessidade precisa fazer algo enfim saiba que este valor está disponível é o novo valor de liberação agora vamos saber para quem recebe o teto do INSS claro pessoal do teto do INSS eu estou passando um cálculo bem superficial porque um cálculo superficial quem recebe acima de 2 mil reais paga imposto de renda então depende muito das isenções muitas vezes tem algum tipo de isenção então eu vou passar um cálculo aqui bem superficial tá às vezes paga pensão alimentícia então assim tem os descontos obrigatórios que precisam ser feitos mas eu vou passar um cálculo aqui superficial para que vocês possam saber então muitas vezes a pessoa acabou de se aposentar tá lá recebeu o teto do INSS nossa quanto eu consigo receber fazer um empréstimo consignado quanto vai ser liberado para mim então para você que recebe o teto do INSS o teto do INSS agora é de sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos certo então com este novo teto agora do INSS você consegue um empréstimo no valor de noventa e cinco mil reais e seiscentos tá então noventa e cinco mil e seiscentos olha que valor excelente não é verdade às vezes tem uma necessidade ou de reformar a casa ou de comprar um carro ou abrir um negócio enfim muitas vezes tem uma necessidade e realmente não sabe o que pode usufruir então hoje o empréstimo consignado está aí justamente para ajudar vocês é uma linha de crédito que tem as menores taxas de juros então é recomendada né em caso de necessidade obviamente tá pessoal o empréstimo nunca é algo assim a maravilhoso vou fazer um empréstimo não você está adquirindo uma dívida mas se souber usar se realmente utilizar com consciência é sempre muito bem vindo tá então para você que recebe o teto do INSS não paga empréstimo nenhum saiba que você pode pegar aproximadamente tá deixando bem claro noventa e cinco mil e seiscentos porque tem os descontos obrigatórios e aí vai depender caso a caso que é isso ok pessoal gostaram das das minhas explicações desculpa gostaram das minhas explicações maravilha então agora compartilha esse vídeo manda essa informação para mais pessoas porque tem muita gente precisando saber tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau